Ciclore É o Yang que é o 7 Antissocial no beat Não me complica com essas perguntas Sabe que é difícil eu te responder Passo virado mas sempre cansado Mantendo o foco pra fazer acontecer Faz a louquinha o que nós tá na bala Eu faço de fato isso acontecer Desire pesada pode mandar vir Ela em 5 minutos ela vai descer Carrego o peito e sabe que eu atiro Vem com nós que é só profissão perigo Cachorro de ar estamos sempre na pista Diabo fardado quer nos matar rindo Se eu faço essa grana eles querem parar Tudo que eu faço querem por motivo Chapo é o chapo você tá na mira Não mexe com os mano que não te assassino Faz essa grana tipo da best Tapa na bunda da bitch porque ela pede Passo no estúdio já deixa a magia Ela me escuta mesmo enquanto tá na brisa Chapo é chapo você tá na mira Mexeu com meus mano na kid assassina Essa bitch mimada já que eu sou cadeira Fude esse bitch play na sexta-feira Pensa negativo essa frase é bominho Já me vi perdido e o labirinto A favela é o gatilho profissão perigo Eu sei que você concorda comigo Mas na luta mal corre né Vou seguindo mantendo a fé E seja o que Deus quiser E seja o que Deus quiser E ela pergunta pra mim né Como que eu passo esse diner Tirando essa lingerie né Sabe que de longe ri É o Yang que é o 7 É o Yang que é o 7 E eu me sinto inseguro Já me sinto inseguro E eu me sinto inseguro Já me sinto inseguro E eu me sinto inseguro Para ti social E eu me sinto inseguro 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 Obrigado.